Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma investigação criminal. Eu sou o Léo Soares, um dos apresentadores do canal Operação Policial e estou aqui na presença do delegado Bruno França. Ele que esteja à frente das investigações de um dos casos mais horrendos do nosso país, que foi uma chacina que aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso, no qual uma mãe e suas três filhas foram vítimas fatais de um criminoso. A mãe, Clesi, e as filhas Miliane, Manuela e Melissa foram mortas de uma forma horrível dentro da sua própria residência e algumas dessas moças ainda sofreram violência sexual. Nós fizemos uma live, a época dos fatos, em novembro de 2023, sobre o ataque em Sorriso com o delegado Bruno França. Ele participou com a gente. E eu convidei novamente para vir falar agora com mais detalhes e atualizações do caso. O que esperar daqui para frente? Como que está o principal suspeito que é acusado dos fatos, que é o Gilberto Rodrigues? Como foi o trabalho pericial? Mas, antes de tudo, enfatizar e parabenizar o trabalho dos policiais militares, policiais civis, que prenderam logo de cara o principal suspeito e deram todo o suporte para aquela cena de crime porque, quando é um crime complexo, a polícia ainda sofre com os curiosos, com as pessoas que querem entrar na casa, os familiares das vítimas, enfim, tem que conter tudo o que acontece ali ao redor. Então, o delegado Bruno França vai trazer para a gente aí todos os detalhes desse crime que aconteceu em novembro de 2023 em Sorriso. Mas, como de costume, antes de começar a conversar com o nosso convidado, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba e estou vestindo uma camisa social azul com detalhes em branco, uma calça jeans azul e um tênis cinza. Estou sentado em uma cadeira marrom. À minha frente, uma mesinha e uma caneca. À minha esquerda, uma luminária, uma grande televisão a qual vemos o delegado Bruno França, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. O delegado tem cabelo curto grisalho, pele branca, não usa barba e está vestindo uma camisa social cinza. Ele está sentado na sua sala na Delegacia de Polícia Civil de Mato Grosso. Delegado, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer conversar contigo novamente. Digo, repito, ressalto, esse aqui é um dos casos mais chocantes que nós podemos falar, porque é tamanha a violência, tamanha a brutalidade. A gente não consegue determinar onde chega a crueldade humana. E quando a gente conversou na live, eu me lembro de uma frase que você disse que ficou muito marcada na minha cabeça, que você e todos os outros policiais, investigadores, que tiveram acesso ao local dos fatos, nunca mais serão a mesma pessoa, porque aquilo marca muito a vida da gente. Eu imagino a vida de vocês, policiais, que estão aí diuturnamente na rotina contra os criminosos, enfim, ainda tem que pegar esse tipo de caso. Então, doutor, eu quero que você conte pra gente o que aconteceu no dia 27 de novembro de 2023 na cidade de Sorriso. O que aconteceu com todas essas moças? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Então, esse é um caso que o pessoal já divulgou bastante, inclusive vocês já publicaram a respeito do que aconteceu. Assim como você disse, é um caso que mexeu muito com a cidade de Sorriso, mexeu muito com todos os agentes de segurança envolvidos nessa situação, e sem nenhuma dúvida, marcou a família das vítimas pra sempre de uma forma praticamente irreversível. Eu repito, eu continuo dizendo isso, de que ninguém que participou dessa investigação vai nunca ser a mesma pessoa que era, antes de ver o que nós vimos e de descobrir o que nós descobrimos. É um crime que, além de ser bárbaro, ele é inesperado. É uma coisa que não é comum. Em Sorriso, vocês sabem, nós estamos vivendo um problema de guerra de facções, eu sou o delegado da Divisão de Homicídios aqui. Então, o homicídio em si como crime é uma coisa que, infelizmente, passou a ser parte da nossa rotina, mas nada parecido com isso que a gente enfrentou no final de novembro de 2003. Nós estávamos na delegacia de polícia, houve uma ligação de um colega do Corpo de Bombeiros, a notícia dada era tão absurda que o policial plantonista achou que ele não havia entendido o que o colega do Corpo de Bombeiros tinha dito e a ligação não estava boa, e ele veio até mim e disse, o colega do bombeiro ligou aí, mas eu não entendi bem o que ele falou, acho que ele se confundiu, ele está falando em quatro mulheres esgorjadas, eu não entendi bem. Eu falei, não, o colega deve ter confundido, ou então a gente não entendeu direito. Novamente a ligação foi repetida, e dessa vez com um sinal de qualidade, e quando ele disse o que ele tinha encontrado na casa, imediatamente nós suspendemos todas as atividades da delegacia de obsídio e sorriso, e nos deslocamos até o local do crime. Chegamos no local do crime, já havia uma pequena multidão na porta, bem como os colegas do Corpo de Bombeiros e alguns colegas da polícia militar. Quando a gente foi entrar na casa, já pela janela externa, nós vimos que havia uma janela de sinal de arrombamento, e por essa janela a gente já conseguiu enxergar o Corpo de 1 a 20. O Corpo de uma situação completamente assustadora, e ali a gente começou a ter dimensão, a gravidade do problema que a gente tinha para resolver. Nós continuamos andando, e ao abrir a porta da casa, já foi possível visualizar mais dois corpos. Um colega do bombeiro nos informou que existia um quarto, o Corpo de um quarto mais à frente. Todavia, quando eu analisei a complexidade da cena do crime, eu nem mesmo entrei na casa. Eu isolei o local completamente, sem nem ver o quarto corpo naquele momento, porque eu teria que andar pela casa para chegar para o quarto corpo, e eu não queria, naquele momento, correr nenhum risco de contaminação da cena do crime do ponto de vista pericial. Então, eu acreditei no colega, que já tinha visto pela janela o quarto corpo, isolei o local e aguardei os colegas da Politec. Nós ficamos ali, nós com os colegas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aguardando a chegada dos colegas. Nós informamos aos colegas a complexidade da cena do crime, e o pessoal da Politec já chegou com reforço, eles chegaram em três peritos no local, porque geralmente só vai um perito, que é o perito platonista. Os peritos que estavam de folga imediatamente se voluntariaram, foram como voluntários, não precisavam ter ido para trabalhar na cena do crime. E aí a gente inicia a investigação. A gente entra na casa, é visível o sinal de violência sexual em três das quatro vítimas. E a gente começa a tentar entender o que aconteceu. A violência era muito grande. Era uma violência completamente desproporcional, até mesmo para casos de crime sexual com resultado de morte. É uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Na verdade, a gente nunca tinha visto. Não é que não estava acostumado a ver. Nós nunca tínhamos visto nada parecido. E a gente chegou à seguinte conclusão. Naquele momento ali, preliminarmente. Duas eram as linhas possíveis de investigação. Ou aquilo era um latrocínio, que tinha desandado. Porque às vezes isso acontece. Às vezes os criminosos, sobre efeito de torpecer, entram na casa para roubar, encontram meninas belas, bonitas, e acabam evoluindo. Existe ali uma espécie de progressão criminosa, que a gente chama de direito penal, para um crime de natureza sexual, com resultado de morte ou lesão grave. Ou se tratava de um crime puramente sexual, de um predador sexual mesmo, que entrou desde o começo planejando, cometeu os crimes de estupro e tudo mais. Como a gente reparou que não existia nenhum objeto faltando na casa. Todos os celulares, celulares de valor, estavam reunidos do lado do corpo da primeira vítima. A gente olhou, joia, não tinha nada faltando. Essa possibilidade, toda a atrocínia, ela foi descartada. E a gente focou unicamente na situação de ser um crime de natureza sexual. E o que aconteceu? A gente olhou para o lado da casa. Tinha uma obra, com diversos homens em idade sexual ativa trabalhando. Essa obra tinha um acesso fácil à casa, facilitado por um andaime, que estava sendo usado para rebocar uma parede, porque a casa que estava sendo construída do lado era uma casa mais alta do que a casa das vítimas. E aí, o que aconteceu? Estava lá, o coronel estava lá com a gente, o coronel Jorge Almeida. Eu falei, coronel, esse aqui é um núcleo de suspeitos que a gente tem que eliminar antes de seguir com a investigação para qualquer lado. E, assim, eu fui até mal entendido quando eu disse isso a primeira vez. Quando eu disse que aquilo ali era o perfil do criminoso, eu não estou dizendo que quem trabalha em obra tem perfil de estuprador. Eu estou dizendo que o perfil do criminoso eram homens de meia-idade em idade sexual ativa e que pudessem subjugar fisicamente as vítimas. E encaixa perfeitamente no perfil dos trabalhadores da obra ao lado. Tanto que se mostrou ser correta a análise posteriormente. E aí eu pedi ajuda ao coronel porque a polícia militar estava com um efetivo lá para ajudar a gente e a gente isolou a obra. A gente isolou a obra, falou, não entra ninguém, nem sai ninguém na obra. A princípio, nós reparamos que dois trabalhadores não tinham ido trabalhar. Aquilo despertou uma certa desconfiança porque, naquele momento, a brutalidade da cena era o tamanho que nós entendíamos que era mais provável que existia mais de um abressor. Porque eram quatro vítimas, todas assassinadas, nenhuma delas ligou para a polícia. Então é uma coisa difícil, mas não impossível de você fazer sozinho. Mas aí nós começamos a fazer as entrevistas com os trabalhadores da obra. Isso, delegado, lá no momento ali, minutos depois... Não, não, imediatamente. Nós ficamos, tipo, dez minutos na cena do crime e já nos dirigimos à obra. Enquanto eu estava terminando de analisar a cena do crime, os investigadores de polícia já tinham isolado a obra, que eu já tinha dado à ordem, e já estavam investigando os trabalhadores, um por um. E aí o que acontece? Eu começo a analisar, porque na investigação de homicídio a cena de crime é muito importante. Aí eu começo a analisar os vestígios. E me marcou muito que existiam várias pegadas, pegadas não, várias impressões de calçado parcial, só que uma havia sido... O criminoso havia pisado numa poça de sangue volumosa e no passo seguinte ele deixou uma impressão perfeita do calçado, por completo, já não parcial. E ao analisar aquilo, o que a gente fez? Nós medimos os pés da vítima ali de forma grosseira e concluímos que a pegada era do criminoso, que era uma pegada maior do que o pé das vítimas, das duas adultas. Então não havia possibilidade de não ser do criminoso aquela impressão de chinelo. E era uma impressão perfeita, a gente bateu foto, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu deixei os peritos trabalhando no local do crime e me dirigia à obra para me juntar aos investigadores. Quando eu saio da casa para me dirigir à obra, um colega de vocês da imprensa me procura e fala doutor, existe uma seguidora minha que quer falar com você. Tudo bem, conversa com ela. E assim, nessa hora chega muita informação de muito lugar e você tem que acabar se untrando, né? Porque tudo a pessoa desconfia, às vezes acha que é, acha que não é. Só que essa informação em especial chamou a minha atenção no meio de tantas outras. Porque a mulher disse o seguinte, a mulher falou, olha, ela não se identificou, só que ela disse o seguinte, o meu marido trabalha aí na obra. E ele me disse uma coisa que incomodou ele. Você vê que o trabalhador também tem um tirocínio, mesmo não sendo policial. Com certeza. Ele me disse, doutor, que quando descobriram os corpos na casa, todos os pedreiros foram curiosos para olhar. Menos fulano. Aí aquilo ali, eu já fiquei incomodado com aquela situação. Porque, eu repito, isso não é natural, gente. E não tem nada de sádico, nem nada. Nessa curiosidade, ela é do ser humano. Você que está assistindo aí, você pode reparar, quando você está dirigindo e tem um acidente com aglomeração, sem você perceber, você diminui a velocidade do carro para olhar o que está acontecendo. Essa curiosidade, ela é da natureza do Homo Sapiens. Entendeu? Inclusive, alguns especialistas dizem que a curiosidade do Homo Sapiens foi um dos motivos deles terem sobrevido, não terem sido extintos como os outros humanos que surgiram na Terra. E esse cara não ia ter a cena do crime, despertou a nossa atenção na hora. Porque por qual motivo no mundo uma pessoa vai ser tão desapegada de qualquer coisa e que se falar que tem quatro corpos destroçados do lado da obra, a pessoa não vai, pelo menos ali, ver o que está acontecendo. E aí, o que eu fiz? Aí eu chamei os investigadores de polícia e falei, nós vamos checar todo mundo, mas vamos ver aquele cara ali primeiro. Porque aquele cara ali, nós temos uma atenção especial voltada para ele. E, delegado, de fato, esse fulano, ele estava mais afastado, estava longe dos outros trabalhadores? Não, não. Ele só se afastou no momento da descoberta em que os trabalhadores foram ver os corpos lá e ele não foi. E de fato, ele ficou na obra mesmo. Isso. Depois desse fato, quando a polícia chegou, porque essa ida dos pedreiros ao local do crime, ela foi anterior a chegada da polícia. Ah, entendi, entendi. Nós não estávamos lá. Entendi. E depois os pedreiros voltaram para a obra e ele continuou trabalhando. E quando a polícia começou a levantar os pedreiros, ele ficou ali no meio como se estivesse ajudando. Explicando, mostrando onde eram as coisas, participando em tese da investigação, ajudando os investigadores. E aí, eu cheguei nele, perguntamos o nome dele. A partir do momento que ele passou o nome, nós analisamos, confirmamos que o nome dele era aquele. Aí a gente manda para a base, porque a polícia civil, quando ela sai para a rua, fica uma equipe na delegacia. Com acesso aos sistemas, com tudo, nos policianos de informação, esse é o modo de trabalho da polícia civil. A gente tem no celular muita coisa, mas nada se compara às pesquisas que você pode fazer de inteligência no computador. A gente manda o nome dele para a base e começa a conversar com ele. A conversa dele começou a não bater, nós fomos conversando, ele começou a entrar em contradição. E nisso veio uma informação para a gente, durante a nossa conversa, veio uma informação de que ele tinha dois mandados de prisão em aberto, um por latrocínio e o outro por um crime idêntico ao que a gente estava lidando. Em Lucas do Rio Verde, ele tinha estuprado uma mulher e cortado a garganta dela. Por algum motivo, milagroso, a mulher lá sobreviveu. Parece que um vizinho invadiu a casa quando ela estava gritando e ele não conseguiu terminar o esgorjamento que ele havia começado. E aí eu chamei o Márcio que estava comigo e o William e falei é o cara. A gente já sabe que é o cara, só que a gente precisa de prova. A gente não pode prender o cara simplesmente porque a gente tem convicção que é ele. Vamos agora fazer o trabalho de polícia nós. Nós reunimos todos os trabalhadores com uma história cobertura de que estavam investigando todos, mas nesse momento a investigação já estava individualizada no suspeito, a gente já não cogitava a possibilidade mais de ser outra pessoa. Aí a gente começou perguntar a respeito fizemos uma roda como se fosse uma roda de debate com o sábado perguntar a respeito se ouviu alguma coisa se não ouviu quem estava quem não estava e aí a gente descobre que na sexta-feira à noite que foi a data do crime somente ele estava na obra porque ele era o caseiro da obra. Isso aí foi só terminando de fechar o quebra-cabeça. Nós perguntamos se ele tinha ouvido alguma coisa e ele disse que não evidente que não era verdade porque não tem como não ouvir a gritaria que deve ter sido aquilo porque a obra é colada na casa e por fim eu pergunto a ele se ele já foi preso e se ele tem passagem na polícia. Aí ele mente que não eu já sabia que ele tinha sido foi preso em Mineiros por latrocínio Mineiras, cidade de Goiás então a gente já convicto 100% que era ele a gente passa alguma prova pericial para poder efetuar a prisão dele. Eu falei para ele como você mora na obra eu quero que você me leve até os seus perpíceses. Ele leva chega lá eu noto a ausência do chinelo e eu peço para ele o chinelo. Aí a princípio ele começa a negar que tem chinelo a gente insiste fala que não tem como você não ter chinelo você é pedreiro você tira a botina você fica descalço aí ele com muita relutância ele entrega ao chinelo eu levo o chinelo até o perito o Gledson estava na chefia da perícia esse é o momento que me marcou vai me marcar para o resto da vida que foi um dos momentos de maior alívio da minha vida o perito ajoelhou do lado da impressão da pegada com o chinelo na mão fez várias análises e eu fiquei olhando aquilo e eu muito ansioso porque se o chinelo não batesse ainda assim eu teria certeza que era ele mas eu precisava de uma prova pericial para aprender e aí o perito vira para mim e fala doutor Bruno é o seguinte não é que é o modelo do chinelo eu estou te afirmando 100% que essa impressão é do chinelo aí ele me disse eu falei mas como assim ele falou olha cada pessoa tem um peso cada pessoa pisa de um jeito uns para dentro outros para fora é como se fosse uma digital e você vai pisando ainda mais um terreno assentado o terreno vai fazendo marcas específicas no chinelo em regiões do solado tipo lesões marcações apagamentos e essa impressão é um carinho desse chinelo foi esse chinelo que pisou aqui aí eu me deu uma sensação de alívio monstruosa eu saio da casa e ao me aproximar dele na obra eu já não pergunto se foi ele eu já pergunto cara por que você fez isso aí ele pegou e falou assim aí ele percebeu que ele tinha sido descoberto aí ele falou assim ah me desculpa eu estava muito drogado eu falei não se descoberta ele me pega pode ir descendo aí eu desci com ele lá para o fundo da obra aí chegou lá ele já mudou o assunto falou que tinha ido para roubar e que as mulheres atacaram ele e ele se defendeu que é uma desculpa mais absurda ainda do que a primeira e aí como a gente começou a cercar ele a população começou a perceber de que havia um suspeito identificado e já começou uma movimentação aí de linchamento aquilo começou a preocupar a gente eu ia cometer um erro que o policial que estava comigo não deixou eu pedi uma algema o policial militar para algemá-lo e o policial falou doutor se a gente algemar esse cara vamos matar ele aqui porque aí você porque o pessoal estava desconfiado de que era ele se a gente algema ele ali ele certamente seria linchado e não que não tem como se curar quando vem uma questão multitudinária dessa de gente você não segura e aí nós subimos com ele ali colocamos ele na viatura eu comuniquei a irmã da vítima de que o suspeito estava preso e que havia confessado o crime ela se emocionou muito no momento foi um momento bastante difícil porque eu suponho eu não consigo entender porque eu nunca passei por isso mas eu suponho que haja um sentimento de revolta muito grande porque o crime em tese não teria razão nem motivo de ocorrer e aí a gente leva ele para a delegacia e efetua a prisão dele flagrante na delegacia e aí ele confessa com detalhes os crimes ele contou algumas mentiras que a perícia esclareceu depois mas ele sem nenhum tipo de remorso confessa os crimes e está preso está dispostando à justiça respondendo a ação penal e doutor Bruno nesse local da obra vocês encontram também algumas peças femininas não encontram? o que aconteceu? quando ele foi preso eu comecei a perguntar para ele da faca e das roupas que ele estava usando na cena do crime e ele começou a querer me enrolar doutor rapidinho todas as moças foram mortas por golpes de faca não não a menor de 10 anos ela foi morta por esganadura asfixia por esganadura o cara pegou as duas mãos e a estrangulou com as mãos matou com a mão mesmo o que acontece quando ele começa a enrolar aí eu peguei e falei para ele falei olha eu não tenho endereço em conversar com você enquanto você não nos entregar as roupas e a faca e aí ele fala a faca está lá é aquela de cabo preto eu peguei a faca na casa mesmo que é um motosoperante semelhante ao de lucros verde inclusive e as roupas estão em um container da obra numa caixa atrás dos azulejos lá eu fui até a obra voltei na obra junto com o William que é investigador de polícia achamos uma sacola nessa sacola estavam todas as roupas que ele usou com o sangue das vítimas e uma calcinha que pelo tamanho a gente supõe ser da menina de 13 anos né pelo tamanho e o que nos chamou atenção é que a perícia falou é que a calcinha é uma calcinha que ele pegou limpa da gaveta não é a calcinha que a vítima estava usando depois que terminou o crime dos sequenciais estupros tanto vivas quanto mortas que a perícia relatou depois que eles estuprou vivas aguardou e depois as estuprou novamente quando mortas ele na hora de ir embora pega uma calcinha da gaveta como lembrança e leva embora isso foi tudo apreendido e está no procedimento à disposição da justiça e doutor o que esse homem te disse ele em algum momento fala o porquê ele confessa doutor matei porque eu sou um predador sexual porque tenho apetite sexual o que esse rapaz te fala não não como eu disse ele narrou o que aconteceu algumas coisas não foram verdadeiras mas ele alega que entrou para roubar e aí as mulheres acordaram ele as matou e depois já que estava morta mesmo ele as decidiu estuprar que é uma coisa que a gente sabe que não é verdade analisando a dinâmica analisando a perícia e analisando o histórico dele de predador sexual isso é o que ele alega o trabalho da Politec eu insisto em dizer que foi um dos maiores trabalhos periciais que eu já vi na minha vida foi brilhante a Politec que em Mato Grosso a polícia científica ela é separada da polícia civil em alguns estados na maioria a polícia científica ela faz parte da polícia civil em Mato Grosso eles são um órgão autônomo os peritos patroscopistas eles fazem parte da polícia científica e identificação que é a Politec eles conseguiram demonstrar exatamente o que aconteceu na casa de forma assim quase indiscutível inclusive no que diz respeito a cronologia das mortes de como aconteceu e você pode contar pra gente você pode trazer pra gente esse detalhe sim o que que acontece o criminoso a cerca elétrica estava desligada tinha dois cachorros muito ferozes na casa só que existia um andame que dava pro muro da casa vizinha então o criminoso ele nunca pisou no chão do lado externo da casa ele vem por esse andame anda por cima do muro e do muro ele já coloca as duas pernas na janela de um banheiro externo que tem na casa e por ali ele entra na casa inclusive as pegadas dele na pia do banheiro que é onde ele cai pra dentro da casa foram detectadas pela Politec tanto as de chegada que tem o fronte do chinelo virado pra dentro da casa quanto as de saída que tem a frente do chinelo voltada pra janela porque ele sai e entra pelo mesmo local ele entra e sai pelo mesmo lugar exatamente por quê? porque não existia outro jeito os cachorros certamente o pegariam depois nós analisamos o local onde ele andou esse muro tá cheio de pegada de cachorro os cachorros avançaram no muro pra tentar alcançar ele entra na casa só que a mãe tá acordada as filhas estavam dormindo e a mãe tá acordada a mãe ou o viado que horas que era mais ou menos isso já era madrugada já era madrugada de sábado ou ainda era sexta-feira? o que que acontece tinha duas adolescentes na casa os adolescentes não dormem cedo a gente acredita que deveria a gente acredita que esse lapso temporal seria por volta de dez e meia da noite a meia noite nesse intervalo do dia vinte e quatro né? exatamente que era sexta aí o que que acontece a sexta-feira exatamente a mãe sai pra fora no na cozinha e acende a luz quando ela acende a luz ela se dá de cara com ele numa distância próxima e ele ela ele leva a mão na gaveta pra pegar a faca e ela avança nele e ali ele já começa a matar a mãe ele já começa a esfaquear a mãe enquanto a mãe tá vindo em luta corporal com a com o agressor a menina de dezenove anos vem do quarto em socorro da mãe só que quando ela chega a mãe já está letalmente ferida e ali o criminoso já esfaqueia de forma muito grave a menina de dezenove anos ainda ali na entrada da cozinha essa menina corre de volta isso tudo foi relatado pela perícia de forma brilhante isso aqui quem descobriu isso foi a Politec não foi a Polícia Civil ela volta pro quarto pega a irmã mais nova ela volta pro quarto machucada já lesionada pelo botejamento de sangue uma lesão grave inclusive e aquela janela que tava arrombada lá na frente que a gente desconfiava que era de entrada é um arrombamento de saída ela arromba a janela e tenta fugir pela janela com a irmã de 13 anos e a Politec conseguiu laudar de que o cara pegou elas pulando a janela arrastou de volta pra dentro da casa inclusive você tem marca na cortina de mão ensanguentada segurando de quem tá sendo puxado ele a menina já tá letalmente ferida de 19 anos apesar de tá lutando ele a deita do lado da cama estupra a menina de 13 anos durante o estupro é que ele corta a garganta da menina então foi uma dinâmica oposta as outras ele cortou antes essa ele começa a estuprar pra depois esgorjada e a irmã sangrando muito do lado não consegue fazer nada posteriormente ele pega o corpo dessa irmã de 19 anos arrasta pra sala pra estuprá-la ele leva ela até um ponto só que a porta é de vidro e aí ele seria visto de fora por alguém puxa ela de volta pra longe da visão da porta de vidro e estupra a menina de 19 anos e a mãe as duas ali já ainda com vida mas já letalmente ferida sem conseguir se defender agonizando né isso existe uma 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 defesa natural né que a gente supõe isso é uma suposição de quando você é esgorjado é seu instinto levar as mãos ao pescoço pra estancar o sangramento então a pessoa fica sem possibilidade de defesa e é na frente mesmo é aqui na frente o esgorjamento é o corte na frente tá o pessoal fala degola a degola é o corte atrás é bem raro você ver degola geralmente você vê um esgorjamento que é aqui é isso aí é uma palavra que o pessoal usa equivocadamente e aí eu perguntei pra ele né por que que ele tinha matado a menina de 10 anos já que ele não a tinha estuprado e ele fala claramente que ela tava chorando muito e poderia despertar a atenção dos vizinhos da polícia então ele teve que matar né perguntei a ele por que ele não a estuprou isso ele não colocou no papel ele respondeu só em off e ele disse que não a estuprou porque não conseguiu tipo assim já tinha feito sexo basicamente ele disse que não teve direção pra estuprar a menina mas ele não colocou isso no papel o papel ele só disse que a matou pra pra que ela não despertasse a atenção da polícia e aí tudo bem ele confessou que havia estuprado elas vizinhos só que quando vem a perícia do médico legista nós fomos surpreendidos com a informação de que depois ele a estuprou de novo depois de mortes então assim ele ficou bastante tempo na casa aquela conversa que saiu e que ele teria voltado a cena do crime que não é verdade isso não aconteceu está provado não tem nenhuma possibilidade de isso ter acontecido o que ocorreu foi que ele passou bastante tempo na cena do crime tempo suficiente pra estuprar as três com vida e depois estuprar as três pós-morte e aí ele se lava antes de ir embora ele se lava na casa na casa ele se lava na casa de ir embora pega a calcinha de souvenir e pelo mesmo local que ele entrou ele sai e continua vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido meu Deus meu Deus então quer dizer doutor que nós temos duas fases de abuso sexual com essas moças vivas agonizando na verdade elas já estavam ali perdendo a vida e já mortas isso quando eu estupro com elas vivas ele não nega o que ele escondeu da gente é que te estupravam elas com os mortos ele alega que durante o estupro elas agonizavam não sei você com a garganta cortada acho que você não consegue nem gritar acho que algum outro tipo de som que você deve emitir não sei mas isso aí ele mesmo confessa ele não nega fala que elas estavam vivas mesmo durante os abusos sexuais e normal a impressão que a gente tem é de que a tristeza dele era muito mais por ter sido preso do que pelo que ele tinha feito de situação nenhuma de remorso uma coisa absurda impensável uma investigação assim o único alívio que a gente tem foi ter pego esse cara porque eu repito isso o pilar da investigação de homicídio o mais importante deles é a motivação do crime porque não é natural um ser humano tirar a vida do outro exato não que isso não aconteça com naturalidade isso acontece desde que o mundo é mundo eu estou dizendo isso não acontece sem motivo ninguém mata uma pessoa sem motivo e qual é o problema das investigações dessa natureza o motivo ele só existe na mente pervertida do assassino e você não tem como entrar dentro da cabeça do cara então a gente ia procurar um motivo para o que ele ter acontecido não ia encontrar nunca essa é uma investigação que ela é o inverso geralmente você acha o motivo para encontrar o criminoso aqui você tem que encontrar o criminoso para entender o motivo daquilo que aconteceu e agora a gente sabe o motivo é que o cara é um predador sexual um estuprador insério não vai nunca deixar de ser mas está longe de ser inimputável pelo contrário planejou o crime confessou que monitorou a casa durante a semana toda fez de tudo para escapar se lavou entendeu escondeu coisa para que a polícia não encontrasse então quanto à imputabilidade dele é uma coisa bem tranquila mas é revoltante a gente não consegue aceitar uma coisa é uma coisa que não é existem certas coisas que acontecem que não eram para acontecer essa é uma delas isso não deveria ter acontecido e quando você diz que não deveria ter acontecido é porque você acha que esse homem deveria estar preso é isso? não não isso também isso também mas assim não foi falta porque esse cara tinha cartaz de procurado espalhado nos grupos já sabe de sorriso de Lucas de Rio Verde eu mesmo mandei esse cartaz para um monte de lugar o problema é que ele virou caseiro numa obra que ele trabalhava ele se tornou invisível para a polícia invisível e assim quando eu digo que não era para ter acontecido é que é uma coisa que nem mesmo o predador sexual costuma fazer o que esse cara fez porque ele alega que só atacou as meninas porque elas acordaram e foram em cima dele isso é uma coisa que eu acredito eu acredito mesmo que isso seja verdade porque não é comum uma pessoa fazer o que esse cara fez em Lucas de Rio Verde tinha várias pessoas na casa ele só estuprou e esgorjou uma ele não mexeu com as outras pessoas da casa então a gente acredita que ele faria a mesma coisa aqui se as meninas não tivessem acordado e reagido tá mas a condição de predador sexual dele é visível porque ele estuprou as outras meninas que em tese não seriam altas sim certo então e uma coisa que é importante dizer isso aqui machucou muito a nossa cidade a gente vai superar isso só que isso serviu de lição porque todos os protocolos de segurança válidos naquele momento foram seguidos e se mostraram insuficientes quando você segue todos os protocolos e acontece uma catástrofe dessa você precisa fazer uma autocrítica de que o protocolo não tá bom e a gente mudou tudo aqui em Sorriso em Sorriso o prefeito fez uma analogia com as acidentes aéreas de que você precisa ter uma tragédia pra descobrir onde tá a falha pra que ela não ocorra de novo nós temos um prefeito bastante íntimo da segurança pública ajuda muita gente e essa analogia essa analogia que ele fez do meu ponto de vista é perfeito porque o que que acontece nós paramos pra analisar alguém errou no protocolo não todo mundo fez o que tinha que fazer então nós vamos ver o que tem que mudar porque se todo mundo fez o que tinha que fazer e isso aconteceu o protocolo tá errado e aqui em Sorriso nós criamos uma central de consulta de mandato de prisão tá na Secretaria Municipal de Segurança então hoje em Sorriso qualquer órgão público que você pisar você será checado pra ver se você tem mandato de prisão em aberto diversas prisões já foram realizadas de novembro pra cá com isso nós chamamos o setor privado oferecemos treinamento pro RH deles pra que eles consultem todos os seus funcionários que aqueles que vão ser contratados se tem mandato de prisão em aberto gente eu tô falando de mandato de prisão não tô falando de antecedente criminal ninguém aqui tá tentando impedir a ressocialização antecedente criminal é uma coisa mandato de prisão em aberto é outra você que manda de prisão você é foragido você tem que estar preso exato então o setor privado abraçou a ideia junto com a gente nós tivemos casos de empresa ligar falar tem um funcionário meu que tá que mandado de prisão vem buscar porque isso machucou a cidade de um jeito que ninguém ninguém tá se recusando a ajudar a melhorar a situação e hoje em dia mais se eu não me engano quase 10 mil consultas já foram feitas nesse banco nessa central de checagem da prefeitura que foi criada todas as obras de sorriso são fiscalizadas pela polícia civil pela polícia militar isso o caso jogou inclusive numa perda de força de trabalho porque quem tinha mandado de prisão fugiu porque isso tem um efeito pedagógico ele não tem um efeito só de você prender quem tá foragido você prende um, dois, três o quarto, quinto, cedo você fala opa, aqui pra mim não dá aqui é um local que eu não vou ter paz e ele vai pra outra cidade aí você pode até questionar mas ele fugiu mas não interessa eu sou delegado de sorriso essa minha preocupação é com a segurança pública de sorriso o colega de lá que faça a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui porque aí você cria um cerco exatamente você vai fechando um cerco e o cara não tem onde ficar então hoje em sorriso eu conversei com o coronel Ramalho hoje que é quem encabeça essa força tarefa conjunta e quando eu digo conjunta é todo mundo defensoria, judiciário ministério público setor privado a cidade inteira abraçou essa ideia de transformar sorriso num lugar mais seguro porque isso não pode acontecer de novo então nós mudamos o protocolo a primeira coisa que nós identificamos foi que ninguém falhou e aí nós concluímos se ninguém falhou o problema não está com as pessoas está com o protocolo o protocolo foi mudado esse mês agora em sorriso nós já prendemos 37 pessoas por mandato do presidente nossa 37 nem todos eram foragidos de fora alguns eram foragidos aqui de sorriso mesmo porque a nossa preocupação não é com o bandido daqui porque o bandido daqui já tem inteligência dele sabe quem é sabe se é traficante a nossa preocupação é que sorriso Nova Mutum Lucas do Rio Verde Sinop Nova Ubiratã essas cidades elas são cidades riquíssimas por causa do agronegócio então existe uma força de trabalho transeunte existe uma transumância aqui em sorriso de aproximadamente 20 mil pessoas por ano são pessoas que vêm pra trabalhar e vão embora nós não sabemos quem são essas pessoas elas conseguem o trabalho informal isso exatamente elas conseguem o trabalho informal seja no setor rural seja no setor de construção porque sorriso faz 5 anos que cresce 20% por ano então a cidade é um canteiro de obra né e aí essa pessoa nós não sabemos quem é que é o caso desse cidadão é um cidadão do Maranhão que já cometeu crime em Goiás é um nômade o cara então essa mudança do protocolo nos ajuda a pegar esse tipo de pessoa porque querendo ou não é muito difícil você sobreviver sem ter algum contato com o setor público ou privado você concorda? ainda que você não use nada dentro do setor público o privado você vai usar e a iniciativa privada abraçou a causa junto com as forças de segurança e nós conseguimos transformar infelizmente foi necessária uma tragédia pra que a gente abrisse os olhos pra isso mas nós conseguimos transformar a cidade do Sorriso num local muito mais seguro a cidade de Lucas do Rio Verde essa semana um policial civil que é vereador lá que é o Vlad veio até Sorriso conversar com a gente e levou o projeto pra Lucas do Rio Verde porque é uma pessoa que tem visão de segurança se o cara não vai ficar em Sorriso a cidade mais próxima do Sorriso é Lucas do Rio Verde então o primeiro lugar que ele vai pular vai ser aqui então Lucas do Rio Verde já tá adotando a mesma política de Sorriso pra que ele vá pra Nova Mutum e Nova Mutum não se faça e que ele vá pra longe daqui então essa é a ideia nossa muito bom doutor muito bom deixa eu te fazer uma pergunta quanto tempo você acha que ele ficou monitorando essa casa e já vou pegar um gancho numa outra pergunta há quanto tempo existia a obra olha há quanto tempo existe a obra eu não sei né assim mas a gente acredita pelas análises que ele estava na obra há uns 20 dias mais ou menos e ele ele isso palavras dele ele disse que monitorou a casa aproximadamente por uma semana de segunda-feira ali pra frente há cinco dias o que nos leva a concluir uma desconfiança que a gente tinha de que o Alvaro era mãe porque a mãe tava viajando e chega só na sexta-feira então era muito mais fácil pra ele atacar as crianças desguarnecidas da mãe do pai sob a vigilância da Miriane que tinha 19 anos era adulta né do que quando a mãe chega então no dia que a mãe chega ele decide entrar na casa e como ele disse e como a dinâmica da Politec mostra ele atacou a mãe as meninas que vieram em defesa da mãe a arma do crime a faca de cabo preto foi encontrada? é uma faca de cozinha uma faca dessa que todo mundo tem de cabo preto que a gente usa pra fazer almoço que chamaram a faca do chefe a borda mais alta do que a ponta nossa então é uma faca ele entrou desarmado ele entrou desarmado mas sabendo que tem faca na casa assim como ele fez em Lucas do Rio de Janeiro né tanto que ele vai nas gavetas e ele puxa as gavetas pra fora e a gaveta de faca chega a cair no chão cair no chão não chega a quebrar e derrubar as facas no chão mas sim a faca era da casa a faca realmente era da faca da casa e doutor esses colegas de trabalho que estavam com ele na obra eles chegam a dizer alguma coisa sobre Gilberto que estava com um comportamento estranho dizem alguma coisa que levanta uma suspeita tanto pré-investigação no local quanto pós-investigação não assim o que nos foi dito a respeito desse cidadão é que ele era um cara reservado né não era muito de ficar de conversa de que ele tinha apenas um amigo na obra mas investigamos esse cara pra ver se ele tinha envolvimento se ele tinha ajudado essa possibilidade foi descartado e ele basicamente tinha um companheiro na obra que era com quem ele tomava as pingas dele ali saia pra bar na fola ele tinha basicamente um amigo unicamente na obra diz que era uma pessoa reservada nunca deu problema com ninguém diz que era bom de serviço trabalhador segundo o pessoal da obra não ficava de preguiça nem nada mas né possuíam esse outro lado aí né que infelizmente veio a cometer esses crimes que ele cometeu a gente tá trabalhando nesse sentido nós vamos investigar né já mandamos aqui alguns ofícios pra alguns lugares pra ver se existem crimes com esse modo operante sem solução em outros estados principalmente nos estados que ligam o Maranhão até Goiás e Mato Grosso pra ver se esses caras não fez isso em outros lugares porque é provável que ele já tenha feito isso antes né a gente é tórceo porque não tenha acontecido mas se você for fazer uma análise fria da situação é forçoso concluir que ele tenha pelo menos tentado fazer isso antes ou talvez né às vezes a pessoa começa unicamente com estupro e depois evolui com estupro com resultado morte muitos criminosos vão se tornando mais violentos com o tempo que são uma coisa mais estudada na psiquiatria forense do que na investigação em si mas a gente tá fazendo de tudo pra tentar levantar se existem vítimas ainda desamparadas de resposta que foram atacadas por esse cidadão e o Gilberto tem família doutor? vocês conseguiram puxar alguma coisa em relação a isso? a quem é o Gilberto? o que a gente descobriu é que o Gilberto é um cara que é oriundo do Maranhão certo? ele cometeu um crime em Goiás ficou preso um tempo possui uma vida um pouco nômade mas nós não encontramos família e também não fomos procurados por nenhum familiar dele ele é representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso ninguém construiu o advogado em seu favor então e isso assim eu acho que isso é uma coisa muito mais importante pra psiquiatria forense pra conversar com a família e descobrir como foi a infância dele do que pra gente porque a quantidade de prova técnica que a gente tem tão gigantesca que a gente não precisa de nada porque assim hoje em dia que já tem os aulas policiais a gente pode falar foi encontrado semelhante em todas as vítimas que ele estuprou então assim não tem como negar essa situação e está provado o sangue das roupas dele são das vítimas a única coisa que a gente desconfiava que se mostrou não verdadeira é que a Miliane arrancou um tufo de cabelo dele só que não era o tufo que estava na mão dela o tufo que ela arrancou dele ela jogou fora o tufo que estava na mão dela era dela como que a gente entende que isso aconteceu a perícia relata que quando ele estava arrastando ela do quarto passado pra estuprar pelo cabelo ela levou a mão até a mão dele pra tentar se soltar e ele começou a esfaquear a mão dela e nisso cortou o cabelo dela junto com a mão e aí sai o tufo de cabelo dela da mão cortada pela faca do agressor é como se ela estivesse sendo puxada pelo cabelo ela leva a mão pra tentar se soltar ele começa a esfaquear a mão dela e corta o cabelo dela que fica preso na mão dela então aquele tufo de cabelo que está faltando dele ficou perdido pela casa a gente acabou não recuperando porque acreditava que era aquele mas não era todavia tem sêmen dele nas vítimas tem sangue nas roupas dele das vítimas tem toda a dinâmica a confissão é uma questão que do ponto de vista de autoria e materialidade não tem como ter levantado nenhuma suspeita entre as crimes que tem resolvido e doutor agora por curiosidade mesmo vou rebobinar um pouquinho como que o corpo de bombeiros chega naquela residência quem liga pro corpo de bombeiros como que descobre que tinha alguma coisa errada dentro daquela casa assim a família fala com o pai o pai trabalha com transporte de caminhão é caminhoneiro de carro a família fala com o pai sexta-feira à noite no sábado de manhã o pai não consegue contato com nenhuma das meninas nem com a mãe e aí ele se incomoda e procura a polícia militar e quando ele procura a polícia ele diz que quer que dá uma olhada só pra ver se tem carro na casa se tem sinal de movimento nessa hora já estavam todas mortas na casa no sábado de manhã a polícia militar chegou e os cachorros eram violentamente ferozes e a gente não consegue entrar na casa nós não temos treinamento pra lidar com o animal nem a polícia militar nem a civil só que eles reparam que os condicionadores de ar estão ligados e tem um carro na casa mas esses condicionadores de ar eles vêm por fora é isso? é por causa do som do barulho eles conseguem perceber que o condicionador de ar do pai na frente está ligado e eles veem que tem um carro na casa aí é comunicado ao pai o pai momentaneamente se tranquiliza só que no domingo ele continua sem ter contato na segunda-feira de manhã ele procura novamente a polícia e aí os colegas da polícia militar entenderam que não era mais aceitável aquela situação prosseguir sem que fosse feita uma entrada na casa e aí ao chegar lá nós nos deparamos com o mesmo problema os cachorros são violentamente ferozes quem tem treinamento pra mexer com um animal feroz é o corpondeiro então a gente chama os colegas da polícia militar chamam o corpondeiro pra lidar com os cachorros e a situação era tão grave que a solução encontrada foi soltar os cachorros abrir e deixar o cachorro vazar pra não precisar machucar o cachorro até executar o animal isso e aí na hora que os cachorros saem que o colega do corpondeiro vai entrar na casa da janela ele já vê o corpo da Manuela e aí ele imediatamente já chama polícia civil e a gente já começa a se deixar só entendi doutor você muito bem explicou aqui todo o caso inclusive fiz pouquíssimas perguntas porque deixei você explicar tudo que a gente queria ouvir em relação em querer ouvir na verdade modo de dizer na verdade sinceramente eu como ser humano nem gostaria de estar conversando contigo sobre esse caso tão brutal mas você nos trouxe aí todos os detalhes da investigação muito bem ditos inclusive e quero te dizer se tem alguma outra coisa que você quer trazer aqui para a nossa entrevista que você não falou até agora o que eu quero trazer é que assim a gente espera que as pessoas que estão assistindo que tem algum tipo de influência algum tipo de cargo de gestão pública de que vocês não precisem passar pelo que a gente passou para que seja feita uma análise de como é o protocolo de segurança de cada cidade principalmente das cidades de pequeno porte de menor porte como o Suviso tem 117 habitantes a gente sabe que é muito difícil fazer o que a gente fez aqui numa metrópole mas eu acho que isso fica de lição eu acho que voltando a analogia da aviação quando um avião é investigado a motivo da queda todos os aviões do planeta resolvem o problema que está aí então eu queria deixar aqui um pedido para que vocês das outras cidades tomem as precauções que a cidade de Sorriso está tomando para que não seja necessário fazer outro programa desse daqui a um tempo em outra cidade do Brasil por uma situação trágica como essa no mais eu eu queria dizer que nós vamos superar isso a cidade de Sorriso vai superar isso essa cidade foi feita por gente trabalhadora uma cidade que foi feita por gente que veio sem nada foi levantada do zero um povo forte então cedo ou tarde nós vamos passar por cima disso na verdade nós já estamos superando isso do nosso jeito então fica aí o pedido para que vocês que são compatriotas nossos do Brasil tomem as mesmas precauções que nós estamos tomando sem que seja necessária uma tragédia como a que ocorreu com a gente mas é isso quero agradecer muito obrigado estamos sempre à disposição espero não ter mais que conversar com vocês porque geralmente quando tem um programa desse é porque algo ruim aconteceu mas se for necessário nós estamos à disposição pode contar com a gente delegado alguma chance de outra pessoa ter participado do crime junto com o Gilberto não essa possibilidade está completamente escartada tanto do ponto de vista investigativo quanto do ponto de vista pericial maravilha delegado estendo aqui o seu pedido às autoridades para que se faça algo a gente vê tantos crimes acontecendo violência contra a mulher feminicídio latrocínio aqui em São Paulo também está cheio de roubo furto cara é crime para tudo cantelado todos os dias você não consegue mais sair na rua sem ficar alerta em alerta o tempo inteiro o tempo inteiro da hora que você pisa a sua casa dentro da sua casa está em alerta porque invadem condomínio invadem casas cara a casa de um amigo meu só rapidinho né a casa de um amigo meu foi invadida no Morumbi levaram tudo que ele tinha chegou de viagem não tinha mais nada levaram até as gavetas do armário cara então você vê num cenário terrível a gente tem que estender esse seu pedido aí para as autoridades porque é o que nós do canal Operação Policial buscamos também né mas te agradeço muito agradeço pela primeira vez que você veio aqui conversar com a gente durante o Ao Vivo te agradeço imensamente dessa vez porque na nossa opinião ouvir a autoridade policial os investigadores os delegados que estiveram à frente do caso é muito importante até para a população e sociedade também entenderem a fragilidade a sensibilidade do trabalho de vocês porque não é simplesmente a polícia foi lá e resolveu não tem todo um trabalho de cuidado tem todo um trabalho de cena de crime todo um trabalho de levantar o suspeito ali no momento de ouvir as pessoas de controlar a multidão de controlar os curiosos de controlar a imprensa os jornalistas estão ali em cima querendo a exclusividade da matéria então é um trabalho muito delicado e eu vou ser sincero eu sou fã do trabalho de vocês então parabenizo muito parabéns pelo trabalho da polícia civil parabéns pelo trabalho da polícia científica nós aqui do canal também estamos inteiramente à disposição se tem meu contato o que vocês precisarem é só mandar a mensagem gente hoje eu conversei o delegado de polícia civil o doutor Bruno França ele que esteve à frente das investigações de um dos crimes mais brutais do nosso país no qual Clessy, Miliane, Manuela Melissa essas quatro moças foram vítimas fatais três delas ainda foram abusadas sexualmente uma mãe e três filhas de uma mesma família mortas dentro da sua própria residência por um homem que é o acusado dos fatos que é o Gilberto Rodrigues dos Anjos que foi preso no mesmo dia que os corpos foram encontrados que era dia 27 de novembro de 2023 fica aqui meu muito obrigado a todos vocês nós vamos acompanhar esse caso esperamos uma condenação plausível desse homem e que aqui eu luto muito que a condenação máxima que ele cumpra a condenação máxima que hoje são 40 anos aí de restrição de liberdade que ele fique atrás das grades durante todo esse período a gente sabe que é difícil mas eu gostaria muito gostaria muito que um criminoso de tamanha periculosidade cumprisse todos esses anos afastado da sociedade afastado de sua liberdade porque quem faz um crime desse quem comete um crime desse crimes como este é o que realmente merece muito obrigado a todos vocês mais uma vez fica aqui a parabenização do canal Operação Policial para a Polícia Civil para a Polícia Técnico-Científica e para todos os agentes que estiveram aí diante desse crime tão brutal e também toda a nossa solidariedade ao marido e pai dessas vítimas e também aos outros familiares porque eles sim vão sofrer para o resto da vida com a dor da saudade com a dor da perda e com a dor da indignação muito obrigado a todos vocês nossas redes sociais estão à disposição assim como nosso e-mail op.medialand.com.br eu fico por aqui vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal um abraço até a próxima tchau tchau